Aos 18 anos, 1 metro e 68 de altura, a francesinha Emma Watson já é uma veterana do cinema. Há 7 anos, ela faz parte do elenco principal de Harry Potter. Ela recebeu 4 milhões de dólares só para fazer o último filme. A atriz lembra como foi o teste para conseguir o trabalho. Conversar com você parece que estou falando com uma veterana. Você se lembra do primeiro teste que você fez? Você estava nervosa? Você lembra da sua primeira audição? Você estava nervosa? Claro, eu estava muito nervosa. Nunca desejei algo tanto assim na minha vida. Profissionalmente, nunca tinha feito nada. Eu não tinha nenhuma ideia do que esperar. Ficou surpresa que você conseguiu o papel. Você estava surpreso quando você conseguiu o primeiro trabalho? Sim, eu estava... Eu estava... Eu estava... Eu estava na lua. Nem acreditei. Já tinha feito outros testes antes e sabia que tinha chegado na final. Mas conseguir o papel foi incrível. Agora, a atriz faz a voz da princesa em O Corajoso Ratinho Desperou. Um mundo encantado e um grupo de personagens que fazem comover a plateia. Um rato que sonha em deixar a escuridão do palácio. A empregada que deseja um dia ser princesa. E a filha do rei, triste e solitária. Além, claro, do herói, O Ratinho Desperou. A versão original tem as vozes de Dustin Hoffman e Sigourney Weaver. Matthew Broderick faz a voz do personagem principal, O Ratinho Desperou, que é apaixonado pela princesa. Você tem só 18 anos. Just 18, right? 18 anos old? Sim, sim. Já fez tanta coisa. Já fez tanto tempo. Muito tempo atrás de você. Como é que você se vê no futuro, assim, a sua carreira? O que que você... Como você vê se você se vê em alguns anos? Você diz, oh, eu quero fazer isso, eu quero fazer, talvez, trabalhar nesse tipo de projeto, graduar de colégio, eu acho. Fale-me, 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 fale-me aos seus fãs. Bem, eu estou procurando a universidade em setembro, e também tenho que acabar o Harry Potter. Temos que filmar o sétimo livro. Tem tantos tipos de filme que eu gostaria de fazer. Adoraria fazer musicais, dramas, gostaria de fazer filmes menores, independentes. É um momento de grande entusiasmo para mim. De um lado, triste, porque o Harry Potter está acabando. Mas também abriu muitas oportunidades novas para mim. Agora, para os seus fãs no Brasil, você quer mandar um beijo? Eu quero acender uma kiss para os seus fãs. Em português, nós dizemos um beijo. Um beijo. Isso é muito bom. Um beijo, Brasil. Você quer provar para os seus fãs? Claro. Um beijo. Alguém me ajuda! Você não pode fazer isso! Os ratos estão tomando a princesa! Aqui eu venho!